que eu havia comentado, deixa eu colocar a imagem aqui na tela O Jiri Prochaska manda recado para Jamal Hill, o ex-campeão meio pesado do UFC, Ultimate Fighting Championship, está voltando para casa Jamal Hill derrotou o Glover Teixeira no UFC 283, na noite passada, 21 de janeiro, lá no Rio de Janeiro por decisão unânime para reivindicar a coroa dos meio pesados, tornando-se o primeiro ex-aluno da Contender Series a ganhar um título do UFC No entanto, não demorou muito para o ex-chefão da divisão, o Jiri Prochaska, fazer sua presença conhecida após a vitória deixando o Rio saber, através da mídia social, que ele está à espreita em alguma paisagem lunar estéreo e gelada Ele gritou no vídeo, abre aspas, parabéns, estou indo, estou chegando, fecha aspas, gritou ele Deixa eu colocar o vídeo aqui para você, lá no nosso site, informatudo.com.br Já verifica aí a velocidade que o nosso site carrega, daqui a pouco eu falo sobre o nosso site para você Nós temos provedores de site, velocidade e um preço bem camarada Tudo aqui no nosso site, as informações Parabéns Eu estou vindo Eu estou vindo Congratulation Nilo Bob Obrigado aí, aquele abraço escreveu, esse mesmo, se referindo à matéria anterior, né? Do Charles Sonnen Nilo Bob escreveu, faz um pouquinho de tempo É, o UFC tem muita história, né? O UFC tem muita história para contar Eu confesso que Não assisto o UFC há muitos e muitos anos, não Comecei recentemente, graças ao canal, aqui eu estou me especializando no assunto Mas tudo são fases da vida, né? Descobri, comecei a assistir o UFC depois de começar a treinar, foi o que eu falei antes Quem pratica arte marcial consegue ver algo que os fãs normais muitas vezes não enxergam, né? Quem é praticante e... Quem assiste o UFC muitas vezes tem ideias erradas, né? Ah, é... Por exemplo, não tem graça quando luta no chão O que eu acho uma bobagem enorme A pessoa acha que não tem graça no chão porque ela não sabe o que está acontecendo lá, né? Não sabe que existem 500, 1000 tipos de finalizações diferentes no jiu-jitsu Não sabe que existem várias formas de derrubar um adversário E várias formas de defender-se da queda de um adversário Aí quando a luta é em pé Quem não entende nada acha a luta em pé mais interessante Porque ela é mais bonita caminhando de V Pra quem não entende, né? Quando tem vários tipos de golpes Não sabe o que é um jab, não sabe o que é um direto Não sabe o que é um cruzado Não sabe o que é um upper Não sabe o que é um chute giratório Chira uma washi, chira o que come Não sabe o que é uma joelhada Essa talvez até saiba, né? Mas enfim, né? São tão... Um... Fugiu o termo aqui agora Um... Às vezes escapa algum termo, né? Enfim Uma quantidade enorme De formas de lutar São milhares e milhares De formas diferentes De golpes diferentes, então Um clint, né? Eu queria falar Não sabe o que é um clint Enfim, né? São várias formas Então eu recomendo Além de assistir Faça alguma arte marcial Existem várias modalidades diferentes Para você se testar E... Aprender para ver melhor as lutas Na TV Mas também para o seu corpo e sua mente Porque a arte marcial é realmente Sensacional A Locumatora Brasil Aquele abraço Obrigado pela sua participação Quando o José Aldo Estava no auge Nem o Scorpion Segurava Temos muitos exemplos Lutadores que No auge Realmente eram fantásticos Se desse para juntar Todo mundo Quando estava no auge E fazer No auge E fazer uma competição Seria fantástico, né? Mas infelizmente Não dá Próxima matéria Imagem relacionada Na tela Davidson Figueiredo Sobe para O piso Galo Após a derrota No UFC 283 E 3 E 3 E 3 E 3 E 3 E 3 E 3